Perguntas e respostas do Capitão, já adianto que nesse vídeo vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas não posso fazer nada. Eu preciso compartilhar as ideias que com certeza podem ajudar jovens que estão aí perdidos nesse Brasil e que precisam do nosso apoio e da nossa mensagem. Eu recebi a seguinte pergunta lá pelo Instagram. Vale a pena ainda ser sargento do Exército? Vejo muita gente falando mal da carreira. Já vou falar pra você sobre esse assunto e hoje eu só vou falar sobre isso porque vai dar bastante papo. Presta atenção que vai ser muito importante o que eu vou falar. Então, se você não é inscrito aqui no Elite 1000, já clica aí, se inscreve pra você, tá em contato com esse tipo de assunto que vai te ajudar a entender melhor as oportunidades dentro da vida militar que estão disponíveis pra você. A parada é o seguinte, sempre vai ter gente que vai falar mal de tudo, tá? Então tem alguns tipos de pessoas que, no caso, falam mal da carreira do sargento, falam mal da carreira do oficial, falam mal de todo tipo de carreira que tem aí. Mas é o seguinte, o primeiro tipo de pessoa são as pessoas que nunca fizeram nem um concurso público. Aquele teu tio chato que fica aí dando um monte de opinião, que não sabe de porcaria nenhuma. Nunca fez uma prova, nunca estudou pra passar num concurso público. Muito menos sabe como é a formação militar. Não sabe nem o que faz um militar, né? Ele se alimenta de mensagenzinha de WhatsApp, né? Essas palhaçadas que a gente vê por aí, mas saber, saber, o cara não sabe, né? Muitos brasileiros não fazem nem ideia. Eles acham que é só aquilo que vê em mensagem de WhatsApp, em Instagram, né? Não tem a menor noção do que faz hoje um sargento, um tenente dentro das Forças Armadas. Beleza, então tem esse tipo de pessoa que critica tudo e qualquer coisa e que não faz nada. Nunca fez nada, nunca tentou, nunca nem sentou pra conversar com um militar. Pra, né, ao menos entender, né, como que é a vida desse camarada. Pra esse tipo de gente que critica a carreira do sargento, a carreira do oficial que critica, você simplesmente se faz de surdo. Pra que que você vai falar com uma pessoa que tá criticando algo que ela não faz a menor ideia daquele algo, sabe? Não faz o menor sentido. Quando eu vejo esse tipo de gente, eu simplesmente entra por um ouvido, sai pelo outro e eu nem debato, porque chega a ser ridículo. Como é que você vai entrar numa conversa com uma pessoa assim? Pra essas pessoas, esse primeiro tipo de gente aí, ignora completamente. Não faz o menor sentido e nem faz a diferença alguma você levar em consideração críticas dessas pessoas. Combinado? E tem também crítica de pessoas que estão dentro das carreiras, não é? Você pode ouvir, às vezes, um sargento reclamando, você pode ouvir um tenente reclamando, você pode ouvir um policial federal reclamando, você pode ouvir um desembargador reclamando. Então, todo mundo acaba reclamando. Não todo mundo, né? Mas muitas pessoas acabam reclamando das suas profissões. Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano reclama de tudo. E eu não tô dizendo que não existam pontos a serem melhorados, obviamente, na carreira militar. Claro que tem. Tem várias coisas que poderiam ser melhores, de fato. Tem várias coisas que poderiam ser diferentes. Porém, não cabe a nós ficar a vida toda pontuando isso aí. Principalmente quando eu estou dentro de uma carreira e eu não faço nada pra melhorar. Vou te dar um exemplo. Eu converso com muitos militares. Eu falo, cara, você já se habilitou no inglês? Ah, pô, capitão, pra que eu vou me habilitar no inglês? Ah, não. Nunca vai chegar a missão pra mim? Eu falo, pô, pra sargentos, pra tenentes, pra oficiais. Se o cara tá reclamando e ele não faz o básico que ele deveria fazer, o mínimo que ele deveria fazer, como que ele vai ter uma boa experiência profissional? Se ele ganha, acha que não ganha tão bem, ele tá fazendo cursos, ele tá se aprimorando. Você tá entendendo? E isso é válido para qualquer atividade profissional. Você não pode simplesmente sentar nessa cadeira, depois de ter passado num concurso público, e esperar que o mundo mude, que o governo mude, que as regras mudem pra que a sua vida melhore. Você precisa ir pra cima, no sentido de, deixa eu estudar um idioma, deixa eu aprender aqui uma nova habilidade, deixa eu fazer um curso, e dessa maneira você vai ser como vários sargentos amigos meus, que foram pro exterior 4, 5, 6 vezes. Eu tenho sargentos, né, que trabalhavam comigo, o cara foi 6 vezes pro exterior. E por que que tem outros que não aproveitam essas oportunidades na carreira e só reclamam? É porque assim é o ser humano. O brasileiro, então, nem se fala, que adora reclamar de tudo e não apresentar solução pra nada. Então, quando você observar pessoas que estão criticando certas carreiras, primeiro, observa quem que é essa pessoa? Essa pessoa já fez? Ela já trilhou esse caminho? Porque senão você nem escuta. Ah não, é alguém que tá lá dentro. Opa, é interessante ouvir. Vamos ouvir o que esse cara tem pra dizer. Mas pera aí, quem é esse profissional dentro da carreira dele? Porque se ele não busca se capacitar, se ele não busca se aprimorar dentro das oportunidades que a carreira tá entregando pra ele, é óbvio que ele vai tá insatisfeito. É óbvio que ele vai ter resultados medianos, aquele resultado básico que todo mundo tem. Cuidado com isso. E repito, isso não quer dizer que não existam pontos a serem melhorados. Tem muita coisa que poderia ser melhor. Mas e aí? Quando você fez um concurso público, né, você sabia que você ia entregar a tua vida as decisões do governo. Então, se a regra não mudar, meu filho, é essa a regra aí. E se mudar, é isso aí o que é. Você sabia que ia ser assim. E se você não tá feliz com tudo isso, adivinha? Muda, não é? Simplesmente mude. Tome uma decisão. A vida tá aí. Aberta, todos nós. Pra que você possa tomar novas decisões. Fazer novas escolhas. Aprender novas áreas. Se lançar nessas áreas. Pedir demissão. Igual o Tenente Tiago Henrique pediu demissão. E fazer outras coisas que façam sentido pra você. O que não dá é você ficar a vida toda parado, reclamando das coisas. E você que tá aí estudando, você não pode também ficar ouvindo a reclamação e crítica dos outros e acatando isso como uma plena verdade. Sem compreender o contexto no qual essas pessoas estão inseridas. Da onde vem a insatisfação delas. Pois é, pode ter certeza. Se você passar no concurso da ESA, no concurso da EAR, em qualquer concurso de carreira de sargentos, de praças, você pode ter uma excelente carreira, sim. Você pode ter ótimas oportunidades, sim. Eu não tô dizendo que é a melhor coisa do mundo. Porque, óbvio, existem milhões de coisas melhores do que a carreira militar. E aí vai ter coisas melhores do que essas que são melhores do que a carreira militar. Se a gente ficar fazendo comparação aqui, a gente pode comparar com um milhão de coisas. Mas a questão não é essa. A questão é, aquilo ali atende às tuas expectativas? Cumpre com os teus objetivos? Então, meu filho, vai pra cima. Faça, seja, faça parte, veja por você mesmo. Tire suas próprias conclusões. E não seja como alguém que passa a vida inteira criticando tudo, dando opinião de tudo e não faz absolutamente nada pra melhorar ou para mudar. Tá certo? Espero que você tenha entendido essa mensagem e que ela faça sentido pra você. Tá legal? Continue firme nos seus estudos, seguindo o sonho que só você sabe que é aquilo que você tem aí dentro de você, tá bom? Não fique dando ouvido pra crítica dos outros, não. Construa aquilo que tem valor pra você. Um forte abraço e a gente se vê. Música 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 Tchau, tchau.